Olá, bom dia a todos. Meu nome é Caroline Santos, eu trabalho na assessoria da GCPAF, que é a gerência de controle sanitário de produtos e empresas em portos, aeroportos, fronteiros e recintos alfandegados. Em nome da nossa gerente, Elisa Botti, e do nosso gerente geral, Bruno Rios, eu vou apresentar para vocês sobre o programa OEA integrado Anvisa. O objetivo desse webinar é apresentar o passo a passo e as orientações gerais para a submissão eletrônica da solicitação de certificação no programa OEA integrado Anvisa, além de prestar alguns esclarecimentos a respeito dos benefícios que serão concedidos ao operador certificado, sobre como serão feitas as alterações, como será realizado o monitoramento e o cancelamento das certificações. O programa OEA integrado Anvisa, ele foi regulamentado por meio de duas normas. Foi publicada a portaria conjunta assinada pela Receita e Anvisa de número 400 de 2024, que é um instrumento que regulamenta a adesão da agência ao programa OEA integrado, e também a RDC de número 845 de 2024, que estabelece todos os requisitos, critérios e benefícios para a operacionalização desse programa na agência. Essa norma, ela estabeleceu um vacácio-légeo de 90 dias, então ela vai entrar em vigor a partir do dia 26 de 5 de 2024. A norma estabelece as principais características desse programa, que são o caráter voluntário, então a não adesão a esse programa não vai implicar qualquer impedimento ou limitação à atuação dos demais operadores de comércio exterior. Além disso, são estabelecidos alguns requisitos, como a solicitação de certificação no programa OEA integrado no módulo principal da Receita, para a certificação é OEA conformidade qualquer nível e também o OEA segurança. Então, essas duas certificações, elas são pré-requisito para que o operador solicite a certificação no programa OEA integrado Anvisa. A solicitação da certificação, ela deve ser realizada por meio do sistema Solicita, até que a gente possa utilizar o módulo principal do portal único para fazer esse tipo de solicitação. Ela será concedida com prazo indeterminado, então não será necessário solicitar renovações. Será publicada no Diário Oficial da União e nessa publicação nós indicaremos a categoria de produto de interesse sanitário, ao qual esse operador foi certificado, além do CNPJ do estabelecimento do operador de comércio exterior, que será certificado. Além disso, uma observação importante a ser realizada é que somente poderão ser certificados no programa OEA integrado Anvisa aqueles operadores de comércio exterior que atuem como importadores diretos de produtos sob sua detenção no SNVS, que é o Sistema Nacional de Vigilante Sanitário. Então, neste momento, a certificação, ela não será aplicável a exportadores e aos demais operadores de comércio exterior, tais como os distribuidores, as tradings, couriers ou empresas que não sejam detentoras da regularização dos produtos, os quais importam. Então, neste primeiro momento, a norma será aplicável somente a esses importadores diretos de produtos sob sua regularização, mas a agência, ela estuda poder no futuro expandir para os demais operadores de comércio exterior. Então, a norma, ela estabelece as categorias de certificação e essas categorias foram pensadas conforme a própria agência é organizada, que é por categoria de produto. Então, a gente tem a categoria OEA integrado Anvisa Medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes, saneantes e alimentos. Também são estabelecidos os requisitos de admissibilidade. A gente tem alguns requisitos que são gerais, né, para todas as categorias e alguns que são específicos de cada categoria. Então, alguns requisitos gerais, que é o protocolo do processo da Anvisa, como eu mencionei por meio do sistema solicita, foram criados códigos de assunto que estarão disponíveis a partir do dia 26 do 5 no sistema solicita, conforme a categoria do produto, né, a solicitação da certificação, OEA conformidade, qualquer nível e OEA segurança. O protocolo do processo, deve haver protocolo de processo de importação na Anvisa nos últimos 12 meses naquela categoria do produto e também a conformidade mínima de 90% dos processos de importação na Anvisa, né, mais de 90% de deferimentos do total de protocolo. Esses são os requisitos que são gerais para todas as categorias. E para dispositivos médicos e medicamentos, é solicitado que tenha a AFI ou AE, né, autorização especial da Anvisa para importar ou fabricar a categoria de produto, conforme a RDC de 16 de 2014. Também a certificação de boas práticas de fabricação ou certificação ou certificado de distribuição e armazenagem da Anvisa válido. Eu vou detalhar mais para frente como isso deve ser informado. Para cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, deve ter a AFI também na Anvisa para importar ou fabricar e os demais requisitos que são os gerais que eu mencionei há pouco. Para alimentos, não vai ser solicitada a AFI, né, mas é solicitado o cadastro da empresa na Anvisa como importadora ou fabricante. Então, aqui a gente tem um resumo de todos esses critérios. Então, possuir a certificação é a segurança e conformidade válido durante todo o período, né, da certificação. Ser importador de produtos sob sua detenção de regularização no SNVS. Em relação às autorizações, possuir autorização de funcionamento de empresa da RDC de 16 de 2014 para importar ou fabricar a categoria alta da certificação. E para alimentos, possuir cadastro de alimentos na Anvisa para importar ou fabricar alimentos. Possuir um histórico de importação com percentual acima de 90% dos referimentos nos últimos 12 meses do protocolo pedido da certificação naquela categoria de interesse. Para dispositivos médicos, possuir certificado de boas práticas de fabricação ou certificado de boas práticas de distribuição e armazenagem, né, para todas as categorias de risco, válido no momento do protocolo e durante toda a vigência da certificação OEA, emitido para o CNPJ do requerente da certificação. E para medicamentos, possuir certificado de boas práticas de fabricação ou certificado de boas práticas de armazenagem e distribuição, também válido no momento do protocolo e durante toda aquela certificação para o CNPJ do requerente da certificação. A gente tem um fluxo de todas as etapas, né, que o requerente deve cumprir. Então, o protocolo do processo nos solicita. Esse processo, ele vai ser recebido pela área, pela GCPAF, vai ser realizada a análise técnica, caso esteja tudo em conformidade. Vai haver a publicação do deferimento dessa certificação em diário oficial da Anvisa e também no site da Anvisa. E aí, a gente passa por uma fase de monitoramento, que é um monitoramento contínuo desse operador certificado para verificação do atendimento dos critérios de admissibilidade durante toda a certificação. A renovação, então, ela não é necessária, né, não vai ter nenhum processo, nenhuma petição solicitando esse tipo de renovação. Caso seja necessário atualizar qualquer informação, como, por exemplo, um novo número de certificado ou atualização dos pontos de contato da empresa, o operador certificado, ele pode fazer um... Ele deve fazer um agitamento. Foi criado também um código de assunto para esse tipo de informação, que é uma petição secundária de agitamento. No caso de indeferimento da certificação, ela também vai ser publicada em diário oficial da União e a motivação vai ser enviada para o operador por meio de ofício eletrônico no data visa para que ele possa entrar com recurso conforme RDC-266 de 2019, caso entenda que seja aplicável. E também é possível a realização do cancelamento dessa certificação, tanto de ofício, quando a agência passa a verificar que houve o descumprimento de qualquer um dos requisitos de admissibilidade ou ainda a pedido, caso a empresa não deseje mais ser certificada. E esse cancelamento também será publicado em DAU. Aqui, o maior detalhamento dessa certificação é a solicitação da certificação realizada pelo Solicita, que é o sistema de posicionamento da Anvisa. A gente tem o manual do Solicita que está disponível no site da Anvisa. A gente recomenda fortemente a leitura dele, mas o protocolo é o normal, que já é utilizado para protocolos de processo na Anvisa. O interessado, então, realiza o login e senha no sistema, clica em Novo, Petição Inicial. Em seguida, seleciona na lupa a atividade Portos, Aeroportos e Fronteiras e digita o código de assunto ou, então, um trecho do código de assunto em descrição, que todos os códigos relacionados àquele tema aparecerão na tela e aí é só selecionar o código de interesse. No bloco Documentação, estará disponível a lista dos documentos a serem anexados no processo. A GCPAF vai solicitar que seja preenchido o formulário de petição e solicitação de participação no programa OEA integrado à Anvisa. O modelo desse formulário estará disponível no manual do programa OEA, que será publicado no site da Anvisa até o final dessa semana. Então, esse formulário, ele deve ser preenchido, assinado digitalmente com certificado digital e anexado ao sistema Solicita. Em seguida, o interessado deve clicar no botão Enviar e na tela seguinte, no botão Confirmar Envio. É importante destacar que essa solicitação de certificação, alteração, cancelamento, possuem fato gerador isento, então não há taxa a ser paga pelo requerente da certificação. Aqui o detalhamento desse formulário que foi criado. Esse formulário, ele deve ser preenchido sempre que houver uma solicitação de uma certificação inicial, de uma inclusão de uma nova categoria ou ainda para o aditamento de informações. Então, para a solicitação de cancelamento da certificação, não é necessário preencher esse formulário, somente enviar uma justificativa. Mas para a solicitação de certificação inicial ou então para a inclusão de uma nova categoria, deve ser preenchido esse formulário e também para um aditamento. E o mesmo importador poderá obter certificações diferentes, nas diferentes categorias, desde que sejam cumpridos todos os requisitos de admissibilidade específicos da categoria. e para isso ele deve realizar o peticionamento de um processo por categoria de produto. Então, se eu quero uma certificação em alimentos, eu tenho um processo, uma petição primária para alimentos. Se eu quero incluir outra categoria, eu faço outra petição primária para a outra categoria que eu tenho interesse. Aqui, nesse campo, deve ser selecionado o tipo de certificação naquela categoria que o operador deseja, ou ainda, se for um aditamento, o operador seleciona ali só o aditamento. Então, selecionar o tipo de certificação ou é a integrada em visa que o requerente da certificação deseja solicitar o protocolo conforme as categorias disponíveis na RDC 845 de 2024 ou a opção de aditamento, caso se aplique. É muito importante que seja selecionado somente uma opção nesse campo. Caso seja identificado, foi selecionado mais de uma opção, esse processo vai ser indeferido sumariamente por divergência de informações. Em seguida, aqui no formulário, a gente tem a parte de identificação da empresa solicitante, que devem ser informados o CNPJ, a razão social, o endereço, endereço eletrônico, telefone, os dados do representante legal da empresa e os dados do responsável técnico da empresa. Antes de realizar esse protocolo do pedido de certificação EA integrado, a empresa, então, deve se certificar que todo o seu cadastro na Anvisa está corretamente preenchido e atualizado, pois não serão emitidas exigências para atualização do cadastro da empresa na Anvisa e nem caso seja identificada qualquer divergência de informações, também não vai ser emitida exigência. Então, o operador, ele primeiro, deve verificar que o cadastro está completo, adequado, correto, antes de enviar essa certificação, caso contrário, esse processo vai ser indeferido sumariamente. Em seguida, a gente tem os campos relacionados à identificação dos critérios de admissibilidade para certificação EA integrado à Anvisa. Então, a gente tem um campo para que seja informado o número da AFI, esse campo, ele deve ficar em branco, caso seja um pedido de certificação para alimentos, e aí deve ser inserido nesse espaço o número da autorização de funcionamento da empresa concedida pelo Anvisa à matriz. Esse campo fica em branco para alimentos e a AFI deve estar válida e atualizada para importar ou fabricar a classe de produtos para a qual deseja a certificação. A AFI, nos termos da RDC16, ela é concedida para a matriz extensível para as filiais, para as categorias de medicamentos, cosméticos, produtos de higiene, perfumes e saneantes. Para os dispositivos médicos ou medicamentos e substâncias sujeitos a controle especial, a AFI ou a E, ela é estabelecida, ela é concedida por estabelecimento. Então, aí deve ser informado o número dessa autorização. No campo 9, ainda tem uma pergunta aqui, para medicamentos, a certificação será aplicável para medicamentos e substâncias sujeitos a controle especial da portaria 344 de 98? Então, deve ser selecionado sim, caso seja aplicado. E no campo seguinte, deve ser informado o número da AEE, que é a autorização especial de funcionamento, concedida pela Anvisa. Temos também no campo 9, o número do cadastro da importadora ou fabricante de alimentos. Então, lembrando que esse campo, ele só vai ser preenchido para o caso da certificação de alimentos. No campo 10, a gente tem a informação sobre o número do processo de certificação de boas práticas de fabricação ou de boas práticas de distribuição e armazenagem válida e da publicação no DEO. Então, esse campo, ele somente é aplicável para importadores de dispositivos médicos ou de medicamentos. As demais categorias podem deixar esse campo em branco. Para dispositivos médicos, deve ser informado o número da certificação de boas práticas de publicação para as classes de risco 3 e 4. Para as demais classes de risco, é possível que a empresa obtenha a certificação de boas práticas de distribuição e armazenagem. Então, as demais classes de risco devem ser informados o número do BPDA. Ele deve estar válido durante o protocolo e toda a vigência da certificação. Então, como eu mencionei, a certificação de boas práticas só não se aplica às classes 1 e 2. E, nesse caso, então, o requerente deve possuir o certificado de boas práticas de distribuição e armazenagem. Ela é aplicável para todas as classes de produto. Para medicamentos, deve ser informado o número de certificados de boas práticas de fabricação ou de certificados de boas práticas de distribuição e armazenagem válido no meio do protocolo e durante a vigência da certificação E.A. emitido para o CNPJ do requerente da certificação. A certificação de boas práticas de fabricação somente para insumos farmacêuticos ativos é suficiente para o atendimento a esse requisito para a categoria de medicamentos. Já que a certificação é concedida por linha de produto, então, caso o requerente tenha essa certificação somente para insumos farmacêuticos ativos, já é suficiente para o atendimento desse requisito. No campo 11, há uma pergunta sobre se houve importação na categoria de interesse nos últimos 12 meses contados deste protocolo. Então, a empresa deve marcar com X na opção sim, caso tenha havido, no mínimo, um protocolo de processo de importação no solicita na categoria de produto para a qual ela pleiteia a certificação. Então, a contar 12 meses antes da data da solicitação, deve ter havido ao menos um protocolo de processo de importação no sistema solicita para aquela categoria. O critério vai ser considerado atendido caso haja ao menos um processo protocolado e analisado. Então, pode ter sido direcionado tanto para canal verde quanto para canal amarelo, mas desde que tenha sido analisado. Tendo sido inserida, então, a situação finalística pela GCPAF no portal único Syscomex. Caso esse processo não tenha sido analisado, como, por exemplo, esse licenciamento de importação tenha sido cancelado automaticamente pelo portal único Syscomex, esse critério vai ser considerado como não atendido. No campo 12, é solicitado que o operador informe o número dos certificados OEA conformidade e OEA segurança ativos conforme a listagem disponível no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil. A certificação OEA é concedida pela Receita para o CNPJ da matriz empresa. Já a certificação OEA integrada em visa, ela poderá ser concedida a filial da empresa. Então, nesse campo, deve ser informado o número do certificado concedido à matriz, conforme está disponível lá neste link, que também vai estar disponível no manual. No campo 13, há o campo para a informação sobre a indicação da porcentagem de deferimentos de licenciamento de importação em relação ao total protocolizado nos últimos 12 meses em códigos de assunto da categoria regulatória do produto indicado no campo 1 deste formulário. Então, o interessado, ele deve informar a porcentagem de deferimento de licença de importação em relação ao total já protocolizado e analisado pela Anvisa nos últimos 12 meses da data do pedido de certificação. Para realizar esse cálculo, basta que o interessado acesse o portal Único Siscomex, extraie o relatório informando o período de interesse nesses 12 meses, o órgão anuente Anvisa e a situação de anuência de LI de interesse. Então, ele vai calcular extraindo o número de LI na situação deferida, dividido pelo número de LI na situação deferida mais indeferidas. E aí, a gente tem a porcentagem de deferimento de licenciamento de importação nos últimos 12 meses. As LIs do portal único que estendem na situação para análise em análise em exigência deferida judicialmente, deferida judicialmente vinculada à DI, deferida judicialmente reservada, embarque autorizado, vencida, cancelada, elas não serão inseridas nesse cálculo, não são situações finalísticas. O critério será considerado como satisfatório, cada porcentagem de deferimento seja maior ou igual a 90% do total de processos nos últimos dois meses, apontada a data do protocolo do pedido de certificação nessa categoria de interesse. Caso a porcentagem seja inferior a 90%, o pleito será indeferido sumariamente. Para a finalidade de certificação, a gente vai aplicar a regra de arredondamento estatístico. Então, caso a porcentagem informada pelo requerente no formulário seja maior ou igual que 90%, contudo, seja diferente da calculada pela Anvisa, o pleito não será indeferido, mas essa informação vai ser enviada para a empresa, mas a informação enviada pela empresa será desconsiderada durante a análise pela GCPAF. Nos campos 14 e 15, devem ser informados os dados dos pontos de contato da empresa. Então, a empresa deve designar dois funcionários, sendo um titular e um suplente, um substituto, como pontos de contato da empresa com a Anvisa. Esses funcionários, eles devem ter acesso aos diversos setores da empresa para tratar da prestação das informações necessárias durante o processo de certificação e das solicitações que sejam apresentadas por ambas as partes após a certificação. Não existe a possibilidade de cadastrar terceiros ou prestadores de serviço como ponto de contato à integrada Anvisa, apenas funcionários da empresa requerente da certificação. É muito importante que esse campo tenha os dados atualizados desses funcionários e que, caso haja qualquer impedimento, alteração, substituição, o operador certificado faça, então, uma posição de aditamento para alterar essas informações. em seguida, no formulário, então, tem um campo que deve ser assinado pelo responsável técnico e representante legal da empresa interessada em que deve ser também atestado mediante assinatura digital dessas duas figuras a veracidade das informações prestadas na prestação enviada à Anvisa, além da autorização para plena divulgação do nome e CNPJ da empresa certificado no sítio eletrônico da Anvisa, além do compartilhamento de informações cadastrais com outros órgãos e entidades da administração pública, mas somente no âmbito do OEA integrado. Após ser certificado como OEA integrado à Anvisa, o requerente qualificado, então, ele se compromete a comunicar à Anvisa quaisquer alterações em seus processos de trabalho, em suas estruturas, sistemas, que possam comprometer a manutenção do atendimento aos critérios e requisitos exigidos para obtenção da certificação, também se compromete a adotar medidas que permitam a agilização do procedimento de inspeção documental e física das cargas selecionadas, além de cumprir de maneira rápida e eficiência as determinações e as solicitações emitidas pela Anvisa, além de manter a lista de funcionários escolhidos para servirem como ponto de contato entre a Anvisa e o OEA atualizado. Esse formulário deve ser apresentado em formato eletrônico, deve estar legível e assinado eletronicamente com certificado digital. Após o preenchimento desse formulário, o envio dessa solicitação vai ser analisada pela GCPAF por ordem cronológica do protocolo. A RDC 845 de 2024 estabelece um prazo para a conclusão da análise pela GCPAF de até 60 dias para a análise dos requisitos de admissibilidade. Consatado o não cumprimento desses requisitos ou quaisquer outras divergências dessa requisição, ela será indeferida sumariamente e os indeferimentos também serão publicados em DAU e comunicados ao interessado. A certificação, como eu mencionei, ela vai ser publicada em DAU, terá um prazo de validade indeterminado para aquele CNPJ que foi certificado e ela também será publicada no sítio eletrônico da Anvisa. O operador certificado OEA, ele deverá atualizar as informações aplicáveis à certificação por meio de petição de editamento e do preenchimento do formulário. As documentações que ele julgar aplicáveis devem ser anexadas ao próprio sistema solicita por meio dessas petições de editamento e para fim de permanência no programa OEA integrado caberá aos operadores certificados a manutenção desses requisitos e as demais disposições constantes na RDC 845 e a ocorrência de quaisquer fatos que comprometam o atendimento dos requisitos de admissibilidade deve ser imediatamente comunicada à Anvisa pelo operador certificado por meio dessa petição de editamento. O cancelamento da certificação pode ser realizado de ofício pelo não atendimento a quaisquer das condições de admissibilidade e será publicado no DOU e do mesmo módulo também pode ser solicitado pelo operador a qualquer T. Nesse caso ele deve peticionar o pedido e apresentar uma justificativa técnica para solicitação de cancelamento. Esse cancelamento também será publicado no DOU tanto o a pedido também. E o operador ele poderá requerer uma nova certificação assim que reunir todos os requisitos de admissibilidade novamente mediante o peticionamento de uma nova solicitação. Dos recursos o operador requerente da solicitação ele poderá protocolar o recurso administrativo contra o indiferimento ou cancelamento da certificação contudo esses recursos eles não serão recebidos com efeito suspensivo conforme determina a RDC 845 de 2024. Bem, uma vez certificado o operador ele tem direito a alguns benefícios que são estabelecidos pela norma. Um deles é a redução do direcionamento dos processos de importação para os canais de fiscalização que prevêem uma análise documental e ou inspeção de bens e produtos importados sob vigilância sanitária nos termos da RDC 228 de 2018. então vai haver um maior direcionamento para um canal verde. Isso não implica direcionamento de 100% desse processo para um canal verde mas sim um maior direcionamento e aqueles processos que porventura forem direcionados para uma análise documental ou uma análise documental em inspeção que é um canal vermelho eles serão priorizados pela nossa equipe técnica. Outro benefício é a designação de ponto de contato com as empresas certificadas no programa UA integrado Anvisa então uma vez certificado esse operador ele vai receber todas as orientações sobre como deve ser realizado o contato com a equipe da Anvisa que será responsável pelo programa UA integrado Anvisa e que vai facilitar esse canal de comunicação facilitado lembrando que esse canal de comunicação facilitado ele será aplicável para aquela categoria de interesse que o operador foi certificado então se ele é certificado na categoria de medicamentos ele vai ter essa comunicação facilitada naqueles processos relacionados a medicamentos outros benefícios é a priorização da análise do processo de importação priorização das inspeções de cargas selecionadas para inspeção e esses benefícios concedidos pelo programa UA integrado Anvisa eles restringem-se aos operadores certificados nos termos da RTS 845 de 2024 e também restringem-se a categoria que o operador foi certificado os pontos de contato de responsabilidade exclusiva do interveniente solicitante da certificação ou já certificado a manutenção e atualização das informações relativas aos funcionários designados como ponto de contato UA eventuais impedimentos afastamentos desligamentos dos funcionários devem ser comunicados a Anvisa com antecedência e a atualização dos funcionários designados como ponto de contato deve ser realizada por meio da petição de agitamento A renovação da certificação não será necessária pois ela é concedida em caráter precário e com prazo de validade indeterminado então não haverá uma petição de solicitação de renovação da certificação Todas essas orientações além do formulário elas estarão disponíveis no manual que será publicado no site da Anvisa a partir do dia 24 do 5 e o caminho para acesso a esse manual é realizado por meio do site da Anvisa e clicando em centrais de conteúdo publicações portos, aeroportos e fronteiras e guias manuais lá vocês vão encontrar todos os manuais que já foram elaborados pela área e o manual do programa integrado a Anvisa também a partir do dia 24 do 5 além disso esse webinar está sendo gravado e essa gravação assim como documentos de perguntas e respostas com todas as perguntas que foram realizadas aqui hoje com as respectivas respostas estarão disponíveis no site da Anvisa por meio do seguinte caminho em assuntos educação e pesquisa webinários portos, aeroportos e fronteiras então lá vocês vão encontrar todos os webinários já realizados pela GCPAF também assim como este bem, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês hoje gostaria de agradecer a presença de todos e informar que em breve todas as perguntas e respostas estarão disponíveis no site da Anvisa junto com a gravação desse webinar muito obrigada a todos e a todos